Fala turminha do canal Gerson Nogueira! Hoje vou mostrar para vocês uma visão maravilhosa aqui na chácara, na cidade de alumínio. Olha que beleza, chuvinha, um solzinho bem leve e a chuvinha caindo. Faz tempo que não chovia por aqui, olha só que beleza. A chuva caindo lá no Calipau, no morro. Para cá, olha que visão legal. Vamos dar um zoom para ver se pega assim. Os pingos da chuva, aqui eu estou debaixo da cobertura, está pegando umas goteiras. Mas olha que legal, hein? Os pintinhos ali. Vamos sair aqui um pouquinho para dar uma geral aqui na... Uma geral aqui do lado da Casa Amarela. Chuva para todos os dados. A Zangolinha ali deitado na chuva também, olha que beleza. Aproveitando e se refrescando lá. Ela vai botar um ovo ali pelo jeito, está muito quietinha. Uma deitadinha ali e a outra só de segurança. Olha que visão boa. Chuva na cidade de Alumínio, interior de São Paulo. Hoje dia 6 de janeiro de 2022. E aí depois que parar essa chuva, vamos para dar uma carpida lá embaixo. Para dar uma fofada na terra, plantar um... uns arpássio, uns milho, né? E vai que vai. Sol clarinho. E a noite... Ontem a noite choveu. Ontem a noite deu uma chuva boa que eu esqueci até de gravar. Não vi se meu celular tem essa opção de gravação de áudio. Eu ia gravar o barulho da chuva, aqueles raios, sabe? Muita gente gosta para dormir. É um som gostoso, rapaz. Aquele barulho da chuva do telhado, tinha uns raios com trovão e tudo mais. Chuva caindo. Ali eu estou fazendo uns picotadas na parede. Não sei se você acompanha meus vídeos aí. Estou fazendo aqui o efeito tijolinho. Do lado de cá já está o efeito tijolinho. Já estou picotando para continuar, para não ficar aquelas manchas, né? Que ali quando bate a goteira no chão, aí vai manchando a parede. Então estou fazendo um efeito tijolinho que vai ser... Vou pintar de marrom a casa e também de amarelo para dar um tchan. Já comecei o vídeo fazendo. Está aí no canal, quem quiser acompanhar. E aí no final eu vou postar a casa amarelinha, com os efeitos de tijolinho marronzinho, bem bacana. Beleza? Vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado. Quem não é inscrito aí, se inscreva no canal, deixa um like. Vamos que vamos. Valeu. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.